Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera dos canais Sutil Luiz e do Sirius Sun. Estamos de volta com as corridas malucas de GTA Online Nova Geração. Fala Sun. Fala galera beleza? Vamos lá, Stand G. Eu não sei dirigir nada então. Eu vou de primeira pessoa. Ado fala isso porque o pessoal fica entrando o meu saco. Carro, copia mais feio Por que esse carro aqui já era meu, sua recalcada? Desde o começo Tá maluca? Nhao O que é que eu vou fazer? Passar pelo buraco e explodir Não Não explodir Ah, não dá Não dá fazer rampa com Primeira pessoa, não dá Mas eu sou corajosa, ó Eita Por que que eu não tô passando? O que? Você é nuba Terceira pessoa, né? Primeira pessoa, né? Nuba é você que não soube Sua nubosa Ah, eu já peguei essa merda Vamos lá Oh Oh, por que que eu não peguei? Oh Eu sei nuba, parar das nubas Mais nuba das nubas Eu passei dentro do troço, velho Eu não quero mais saber Não vou mais tocar fora Nhao Aí, ó As nubas de verdade Nossa Que gambote Vou explodir Olha, gente Fazendo milagres Em primeira pessoa Olha, ó Tudo vomitar daqui a pouco Tomou na terceira pessoa Aí, tomou Ai Nossa, sai que nem um jato, velho Caramba Eu sou muito profissa Canguru perneta Esse negócio, amiga Alguém me chamando Enquanto eu fazendo Corrida maluco Ai Todo mundo quer você Que coisa Né Coisa mais irritante Ai Eu cometi suicídio Não Só pra ver se você chegava Sua invejosa Caraca É difícil, velho Primeira pessoa Nem sei onde que eu tô Eu não vou entrar, tá? Porque Esperar você Essa nubosa Era pra ser expert Entendeu? É, expert Primeira pessoa Igual algumas aí Não conseguem nem Colocar a primeira pessoa Eu já começo a vomitar Aqui, pronto Vou colocar a primeira pessoa Ah, não Pra entrar Pula Pulei já Pulei já Pulei já Tô chegando Pode entrar Pode entrar Tô avisando Que tô chegando Nossa Tinha que ter replay Pra ver A próxima vez Eu vou obrigar Colocar só a primeira pessoa Ah, aí eu vou falar Eu vou falar que eu pus Tá Só que não Não, tem como obrigar Essa primeira pessoa Vai ver Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais uma corrida maluca Dessa vez de carro Né A gente tinha trazido vários De moto Dessa vez de carro Foi divertido né Sam Gostou ou não? Gostei Primeira pessoa Gostei Gostei Algumas pessoas aí Se quiserem assistir O profissional em primeira pessoa Galera Tá no meu canal aí Quem quiser ver Quem ganhou Pode vir lá no meu canal O canal do tio Luiz Coitados Vou te contar Ficam só de terceira pessoa É isso aí galera É isso aí Seja feliz Até mais Ficam só de terceira pessoa